Marcelo Ramos é um cara diferente, do tipo que não leva desaforo pra casa. De sua geração de políticos, ele é o mais velho dos mais novos, e o mais novo dos mais velhos. Ele pode não ser agradável para alguns, mas pode acreditar. Ele busca realizar um trabalho que seja bom para todos, coisas que mudam vidas. E por buscar estar sempre de acordo com a vontade do Amazonas e do Brasil, ele nem sempre concorda com o presidente, governador e prefeito, e quem vier. E ora você gostando, ora nem tanto. Uma coisa temos que admitir. Nesses três anos de mandato, o Marcelo já fez mais pelo Amazonas do que muitos fizeram nos últimos 30 anos. Procure conhecer. Quem sabe, no mínimo, você vai admitir o fato de o Marcelo ser o cara certo para esses tempos novos e desafiadores. QuintaMPers Como料amento do Miguel Foroce O Caraca Essa armada é uma das desenhações de علىçamento do Brasil. ou até mesmo fazer com o cara de vista do Brasil. E agora, o pessoal similar certo para o Brasil.